Leviim, ou Levitas, são todos aqueles descendentes do terceiro filho de Yaakov, terceiro das doze tribos, aquele que se chamava Levi. Todos os descendentes, ou todos aqueles, todos pertencentes à tribo de Levi, eles são chamados de Leviim. Na realidade, como já explicamos, os próprios Kohanim, os sacerdotes, originalmente, também são da tribo de Levi, de uma linhagem específica, de uma família específica. Portanto, Aharon também era um Levi. Mosher Abeno, irmão de Aharon, ele também era Levi, porque, inclusive, nessa divisão de Kohanim, Levi e Misraelim, se segue aqui a linha patriarcal. Então, já que o pai de Mosher, de Aharon, era Levi, portanto, ambos eram Leviim, depois de Aharon, ele foi promovido para Kohen. Os Leviim, eles têm uma marca registrada, uma característica especial, que, em diferentes momentos da história, eles se mantiveram fiéis, fiéis aos princípios judaicos, princípios da fé, mais do que todo outro povo. Por isso, inclusive, se fala quando todo o povo chegou no Egito, todo o povo que, na época, eram originalmente 70 almas, ou os 12 filhos de Yaakov, etc. Mais tarde, eles se multiplicaram de forma muito rápida e intensa, quando, no início, todos foram seduzidos a fazer trabalhos para o faraó, imaginando que iriam ganhar fortunas com isso, a tribo de Levi permaneceu na terra de Kohen, fazendo seus estudos judaicos, estudos espirituais, e, portanto, mais tarde, quando os judeus foram escravizados, todos os judeus de todas as tribos foram, de fato, submetidos aos trabalhos forçados no Egito, diferente da tribo de Levi, já que a tribo de Levi, originalmente, não foi para essa empreitada, eles acabaram não sendo, também, escravizados. E foram eles, durante esse período difícil de opressão, de escravidão, foram eles que mantiveram o estudo, o conhecimento judaico que havia até aquela época. Mais tarde, após a saída do Egito e após o recebimento da Torá, quando todo o povo de Israel, a grande maioria, cometeu o gravíssimo pecado de idolatria do bezerro de ouro, a tribo de Levi não participou desse pecado. E foi a partir desse momento que a tribo de Levi também fica selecionada e destacada por Deus de forma especial. Não só que eles não concordaram, mas eles foram, às vezes, enfrentaram membros da própria família, que pertenciam a outras tribos, isso para manter a fidelidade e a fé num Deus único. Então, foi dado um destaque especial para a tribo de Levi. A tribo de Levi tinha um papel mais espiritual, por isso ela não participou da partilha da terra. Depois da conquista da terra de Israel, eles não tinham um território próprio, mas foram dadas cidades específicas para eles morarem e administrarem. A tribo de Levi fazia os trabalhos, os cuidados administrativos do Beit HaMikdash, primeiro do Santuário Móvel Tabernáculo Mishkan e depois também do Beit HaMikdash. Eles também atuavam como músicos e cantores no Beit HaMikdash durante os serviços rituais das oferendas, que eram conduzidos mais por Kohanim. Os Levi tinham lá uma pequena orquestra e coral e eles entoavam cânticos durante as oferendas. E eles eram responsáveis também pela guarda do templo, uma guarda de honra que havia e outros serviços administrativos para assegurar o funcionamento do santuário. Tudo isso ficava a cargo dos Levi. E quando hoje em dia são chamadas pessoas na Torá, então o primeiro a ser chamado é um Kohen, tem esse privilégio, essa honra, e depois do Kohen é chamado um Levi. E somente depois os outros israelim, os outros, vamos dizer, israelim normais, que não são, o que significa? Que não são nem Kohen e nem Levi. Então, nas épocas bíblicas, e temos uma mitzvah da Torá, já que o povo, já que a tribo de Levi não tinha propriedades, não tinha seus terrenos próprios, etc., e por isso não podiam viver diretamente da lavoura, da agricultura, eles recebiam por prescrição bíblica dízimos, que o povo todo recolhia para sustentá-los. E eles, a tribo de Levi, acabavam se caracterizando como homens mais de estudo e conhecimento de Torá, se aprofundavam, eram pessoas mais espirituais, que estavam menos ligadas aos assuntos terrestres, se dedicando mais ao estudo e conhecimento judaico, e por isso boa parte dos nossos grandes mestres acabava surgindo também, despontando da tribo de Levi. Portanto, os Leviim são descendentes do terceiro filho de Jacob, e hoje em dia, quando nós falamos Leviim, por mais que originalmente, como dissemos, os próprios Kuanim fazem parte da tribo de Levi, mas se faz uma distinção. Os Kuanim, descendentes de Aharon, de forma específica, são chamados Kuanim, e todos os outros membros da tribo de Levi, descendentes de Levi, são chamados e conhecidos como Levi.